O bolo de mamão que surpreendeu minhas amigas e agora vai surpreender você! O bolo feito com essa fruta fica com uma textura e um sabor incríveis, super diferente, eu te garanto! Sempre que eu posso, eu faço alguma receitinha pra tomar de café da tarde com as amigas daqui do prédio, é costume já! E eu tinha metade de uma mão sobrando na minha geladeira, resolvi colocar no bolo. Gente, pensa numa receita deliciosa, quero que você teste aí na sua casa pra te surpreender! Pra fazer essa receita você precisa de poucos ingredientes, não esquente a cabeça! Se você esquecer de anotar algum, eu vou deixar um link com a receita completinha aqui na legenda abaixo. Como todo bom chefe de cozinha, você começa a receita separando seus ingredientes, é o que a gente chama de mise en place. Aqui eu já separei os ingredientes que a gente vai utilizar, então a gente tem leite, ovos, açúcar, óleo, fermento, farinha de trigo, fubá e o mamão, tá? Eu tô usando aproximadamente um quarto de mamão, mamão pequeno. E o mais importante também, uma dica importante! Pra ficar com uma cara bem de bolinho de casa de vó, eu vou usar essa forma que tem um buraco no meio. A forma que a gente costuma usar pra fazer pudim. Eu já enfarinhei, já untei e enfarinhei com farinha de trigo. Poderia ter enfarinhado com fubá também, tá bom? Ingredientes separados, chegou a hora da gente começar a nossa receita. A gente vai deixar separado a forma, a farinha de trigo, o fubá e o fermento. Nós vamos misturar isso aqui por último, tá bom? No liquidificador a gente vai bater os líquidos. Então vamos lá! Os ovos. O leite. Meia xícarazinha de leite. O óleo você pode substituir por azeite também. Quem nunca testou em casa pode testar, pode parecer estranho, mas o bolo não fica com sabor de azeite, tá? Então se você preferir, pode substituir o óleo por azeite tranquilamente. O açúcar. E a nossa estrela, o Manu, que eu já cortei em cubinhos, tá bom? Vamos lá! Vamos bater esses ingredientes. Só o suficiente para os ingredientes se misturarem, tá? Não precisa ficar batendo muito a massa. Agora então a gente vai colocar o fubá, a farinha de trigo e vamos bater. Você vai deixar por último o fermento, tá bom? Vamos lá! Você pode usar uma espátula para raspar aqui do lado, garantir que todos os ingredientes se misturem bem, tá bom? Então só mais uma batidinha e depois a gente vai acrescentar o fermento. Pronto, o fermento vai entrar agora. Mas antes de bater aqui, eu quero te dar uma super dica, hein? Essa dica é valiosa. Enquanto você está preparando o seu bolo, já coloca o seu forno para pré-aquecer. Por quê? Porque a hora que a gente levar esse bolo para o forno, o fermento vai começar a agir imediatamente. E é por isso que a gente deixa o fermento por último. Assim que misturado com o líquido, o fermento começa a agir, o seu bolo começa a crescer. Então por isso é muito importante deixar o fermento ficar por último para ele começar a agir na massa. E deixar o seu forno pré-aquecido para estar bem quentinho na hora que o bolo entrar lá e já vai começar a crescer. Então vamos lá. O fermento. E aqui é bem rapidinho, tá bom? Só uma misturada rapidinha e a massa vai estar pronta. Pronto, é o suficiente. Só realmente para a massa incorporar esse fermento. Chegou a hora de colocar na nossa forma. Cheirinho tá uma delícia já. De novo, você pode utilizar a espátula para tirar o excesso de massa. Aqui. E você vai levar esse bolo para assar a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. 35 minutos, 40 minutos. Nunca abra o seu forno antes de 20 minutos. O bolo não vai estar pronto, tá? Pode esperar pelo menos meia hora para você conferir se ele está pronto. Vamos lá? Aqui eu vou usar a air fryer forno para trazer praticidade para o vídeo. Mas na sua casa você pode fazer no seu forno convencional sem problemas. Então vamos lá. Lembra que eu já pré-aqueci o meu forno. Então agora a gente coloca o bolo. E aqui eu vou usar a função que já tem pré-programada. Na sua casa você vai colocar 180 graus por 35 minutos. Pronto. Agora é só esperar. Lembrando que o link com todos os ingredientes e o passo a passo completo está no link aqui na legenda. Nossa, o bolo está pronto. Uma dica importante, hein? Eu vou tirar esse bolo e vou deixar esfriar por completo para poder desenformar, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar a minha tábua e vou deixar esse bolo esfriando por pelo menos 20 minutos. Quanto mais tempo você puder deixar, melhor. O bolo tem que estar bem frio para você conseguir desenformar e o seu bolo não esfarelar por completo. Olha que coisa linda. O cheiro daqui está incrível. Pronto. Agora é só esperar. Pronto. O nosso bolo já esfriou por completo. Agora fica muito mais fácil para desenformar sem correr o risco dele quebrar por inteiro. Vamos lá? Não tem segredo, né minha gente? Só já caiu. O segredo é realmente... Aliás, tem um segredo, né? O segredo é só untar e enfarear bem a sua forma. Aqui, olha só. Prontinho. Eu não sei vocês, mas eu gosto de servir o bolo do outro lado. O lado que a gente assou, né? Eu acho que fica mais bonito. Então aqui... Pronto. Olha que coisa mais linda esse bolo. Fica delicioso. O cheiro está incrível. Vamos lá para a melhor parte. Vamos cortar o nosso bolo. Bem fofinho. E provar, né? A melhor parte, na verdade, é essa. Provar o bolinho. Olha que delícia. Olha só. Olha só. Que diferente que fica esse bolo. O cheiro está incrível. Eu queria que vocês pudessem sentir o cheirinho daí. Olha só. Que delícia. Para acompanhar esse bolo, é claro, vai dar um cafézinho, né? Continua. 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 Calma, calma. Aqui não dá para ver que já tem café. Então eu só coloco um pouquinho. Eu só continuo aqui. Está muito da hora. Aqui vazou tudo. Antes de provar esse bolo, eu quero saber se você gostou dessa receita. E mais importante, quero que você teste aí na sua casa. Quando você fizer, me marca lá no Instagram, arroba brucalderon. Quero ver a sua receita feita aí pelas suas mãos. Vamos provar? Tchau.